E de novo, você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar, que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo, você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer É não ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim E de novo, você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Melhor ficar assim Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai se arrepender e vai voltar pra mim Muito obrigado! E de novo, você vindo com esse papo todo Dizendo que quer terminar que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo, você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim E de novo, você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Melhor ficar assim Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Vai, carequinha! Toca, meu carequinha! Se fosse você não iria Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Muito obrigado, Brasília Eu não iria Tanto fio O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi a número da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Mas não é mais A número da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você E aí, bebê! Fala comigo! Bota o palcinho pra Goiânia! E vou a margem de duas horas, ensaiando uma recaída E meu número já tá na tela, é só apertar o verde que liga Me vê! E uma dose pra mudar minha vida Pra melhor que você tem, pra ver Sei qual inspiração e hoje parela vem O empurrãozinho que falta Pra completar Atenção, Goiânia! Bota a mão pra cima! Derruba tudo! Vai, vai! Ai, bebê! Atende aí! O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, te salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzina Sou seu embaixador, bebê! E me vê! E uma dose pra mudar minha vida Dar melhor que você tem, pra ver Se qual inspiração e hoje parela vem O empurrãozinho que falta Esse lado esquerdo é que ao vivo você me chama de benzina Eu não tô nem aí, te salvou meu nome assim O importante é que ao vivo eu não tô nem aí, te salvou meu nome assim Eu não tô nem aí, te salvou meu nome aí, te salvou meu nome assim Eu não tô nem aí, te salvou meu nome assim Eu não tô nem aí, te salvou meu nome assim Jag kabinan Aguizando Palavras da alma Apura a linguagem do amor Choram as coisas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro volto Faltas eu cheio Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu perfeijo Não é sem graça Lágrimas que empatem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Só que a pacota Ajuda a gente aí, vamos lá Legal, legal Só vocês Porque já sei que sim, sim, sim E entre outras coisas E o final, e o final Legal Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro Choram as rosas Obrigado, gente Obrigado, galera Vou cantar? Quem tá feliz, Goiânia Bota a mão pra cima Bote na palma da mão Vai! Tchau, tchau O embaixador chegou O embaixador chegou Goiânia Fico até sem graça Com você longe de mim E Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro Perde o seu calor Fica triste até o carnaval De Salvador Sem você E aí? Um, dois Você é nova Beleza De qualquer lugar Já vi que fiz de tudo Sem você Não tá Você bota Ou vou pra Goiânia Te buscar Fica triste até o dia de semana Teus lábios me chamam E por falar Nem chama Pense em cima da cama O calor que você deixou E queimou esse corpo Rio de Janeiro Tá sem graça Sem seu jeito E lembrei Daquela cesta Só com a luz de vela Pensando o outro Com as pipas Do céu da favela Seu GPS Tá ligado No meu celular Ou vai voltar Com a mão própria Ou vou te buscar Falar E Amazonas Fica preto e branco Até o Rio de Janeiro Perde o seu calor Fica triste até o carnaval De Salvador Galado lá direito Vai botando a mão pra cima Aqui ó Sem você Um, dois Você é nova beleza De qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Já tem que ver se tudo Sem você não dá E já lá 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 Você é nova beleza Já tenta e fiz de tudo Sem você não dá Você volta ou vou pra Goiânia te buscar Eu vou te buscar Você é nova beleza Uma dá pra Goiânia te buscar É, é, é Como um pequeno cachorro É, é, é Tá difícil sem essa mina É, é, é O que é o Gustavo Lima Está, é, é, é Quem gostou não vai dar o bota a mão pra cima E faz muito barulho Goiânia! E aí Vamos lá tá mais uma aí Vamos lá com a gente Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações Apaixonar Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim E deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz Alguém que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar e vai sentir A toda a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Que ilusão Foi te amarrar Vai encontrar Quero ouvir, vai Apesar de tudo que vivi eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? E vai chorar O que é o que é? Cada lágrima que um dia derramei por te querer Maravilha! Maravilha! Obrigado Obrigado, gente Obrigado Vamos aí com a gente Todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Juntos nos encontre E que passe a ser viva O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso Que mude o destino Por um minuto E que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Não Que esse pouco me deixa Cada vez mais louco Louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo E aí E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Por um minuto Que um jeito que só você sabe Que meu corpo encontre seu corpo Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Que um jeito que só você sabe Que um jeito que só eu sei Quem gostou pra fazer barulho aí? Obrigado Em nome de todos os apaixonados de Goiânia Bota a mãozinha pra cima Tchau 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 Traz uma cachaça pra mim, amor Traz uma cachaça pra mim 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 Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo Corre muito mais Tô pagando pra ver Se você De me esquecer De me esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu tempo E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento perdente Agora que eu tô começando a me acalmar Traz mais uma pra mim Eu sei que você poderia ter escolhido Eu sei que você poderia ter escolhido Agora a roupa melhorando o jogo tá acabando E aceitar essa situação é uma forma de me acalmar Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Vamos pra cima, Goiânia diz Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E uma filha carilosa é mais difícil Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E uma filha carilosa é mais difícil Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente E aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor E o que? Cada um sabe o direito Porque ela tem que ser uma filha carilosa E uma filha carilosa é mais difícil Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E uma filha carilosa é mais difícil Ainda não me chame de bebê 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 Porque era assim que ela me chamava E uma filha carilosa é mais difícil De esquecer Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Ainda não te vi fora Ainda não te vi fora E não me chame de bebê Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Vai lá no fundo do meu coração Tudo que a gente viveu Mão pra cima Todo mundo diz vai Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Ainda não tive coragem de arrumar a cama Que a gente fez amor pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo de baixo do corredor Que a gente fez, este lado vai vai Será que você ainda pensa em mim? E na internet da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Que pena que acabou Obrigado, Goiânia! Uma salva de palmas, peça banda maravilhosa, por favor Do baixo, Marcinho Na guitarra, MP Na bateria, dedelzinho Na percussão, tchau Dos teclados, William Cal Dos naipes, Robertinho Carequinha Tiago 29 de setembro tem boteco do Gustavo Nini Goiânia, ok? Só digo que vai ter hora pra começar Mas não vai ter hora pra acabar, não Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Tchau, tchau, Goiânia! Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é com vocês Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Aplausos 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 Minha vida sendo exibida de troféu por ele Bez ou outra me olhava como quem diz vem cá E na frente do povo num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Obrigado Bez ou outra me olhava como quem diz Vem cá E na frente do povo num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Obrigado 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 gente Obrigado 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 Me chamarás quando te sentas solo e tengas ganas de amar En la busca incesante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a saída Quero olvidar como se fosse fácil deshacerme de ti Matando nossa história e borrarte de mim Oh, Deja por um minuto falar dos dois Quero de novo escutar a tua voz Sei que não me queres perdonar Sabes, eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como que agora te dá igual E não me queres mais E dices que nunca, nunca, nunca Me chamarás quando te sentas solo e tengas ganas de amar En la busca incesante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a saída Quero olvidar como se fosse fácil deshacerme de ti Borrando nossa história e borrarte de mim Me chamarás quando te sentas solo e tengas ganas de amar En la busca incesante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a saída Quero olvidar como se fosse fácil deshacerme de ti Matando nossa história e borrarte de mim Poderá, poderá, poderá Valeu Alguém viu algum erro meu aí? Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada pra ninguém Também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo ficar sem seu beijo Ele me acalma até quando o nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Ah, seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas fases Não tem uma, você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada Em mim Ah, seu beijo Ele me acalma até quando o meu nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Sabe o meu ponto fraco Seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas fases Não tem uma, você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada Em mim De lua em lua você também muda suas fases Não tem uma, você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada De lua em lua você também muda suas fases Ciumenta, emotiva e revoltada Pois que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir, não consegui Já não tem paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que despasse essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Vida vazia Vida vazia O que é que eu faço pra você voltar Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Aí tá lindo O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você Pra minha vida Agora só os apaixonados Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua Aí que legal, hein? Dia nublado Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Doite sem lua Tomar as cachaça então Vamos lá Vida vazia De quem é, de quem é? De sentimento Tá legal assim, hein? Doite sem sono No abandono De quem é, de quem é? Aí valeu, galera Obrigado Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Não aguento Eu não aguento Obrigado a vocês Todo santo dia, mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pôr um vídeo no YouTube Com um monte de costume, sabe o que aconteceu Aquela cena vem e acabou comigo Terceiro replay eu já tinha me convencido E falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa E já que entrou na minha vida leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pôr um vídeo no YouTube Com um monte de costume, sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo Desceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Vamos lá Nem vou culpar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa E já que entrou na minha vida leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Audio Jungle 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 O dia e o chão, o dia e o chão. O dia e o chão, o dia e o chão. 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 O chão.